Tô aqui marcando eu. Fundo, fundo lá. Altaio, altaio. Tato 50. Boa. Passa o tempo? Dá. Tranquilo. Caralhinha, parando aqui, hein. Tô 4x6. Tô avançando a varanda aqui. Ah, caralho. Tinha um monte. 3x6, 3x6. Deploying flashbang. Relave out. Oh, não. Uh. Abre para baixo. Abre para baixo. Abre pixel por pixel aqui, na calma. Deploying flashbang. Tô lá com 5. Tô lá com 5. Tô lá com 5. Uxou o varã tudo Ah, menos 80 Mais um CT CT Tem 3.5, beleza Negue é bom nossa senhora aqui que música do caralho a outra viaja O que que esse cara fez? Menos 84 Tá no bomb já, menos 84 Nice Saber que tinha pecado o cara, não é possível errar dois cheiros daquele Morrendo de sono Meia noite e 41 Nunca vi bem O pack é bonada né Olha, carregando o global Dando um pau nos global Ah Meu Deus Carreguei E aí E aí E aí E aí